Ok, vocês estão conseguindo ver? Oi, está conseguindo ver? Ainda não apareceu para mim, não. Agora foi, para mim apareceu. Ótimo, obrigada. Como já dito... Quando quiser, pode começar, ok? Ok. Como já dito, o nome do meu trabalho é Efeito da Pandemia de Covid-19 no gerenciamento de resíduos sólidos urbanos em cidades, um estudo de caso. Ok. E aí, entre as introduções... A gente tem que a medida sanitária e isolamento social em decorrência da pandemia de coronavírus foi a medida que tinha como objetivo mitigar o ritmo de propagação do vírus e com ela foram provocados muitos impactos nas cidades, entre eles uma questão nos resíduos sólidos. Então, aí você tem mudanças na tipologia, na quantidade, na característica dos resíduos sólidos. Com isso, nós temos que a Abrelp, ela previu nesse momento de pandemia um aumento de 15% a 25% nos resíduos gerados em domicílios, dos resíduos domiciliares, e de 10% a 20% nos resíduos gerados em unidades de saúde. Já em relação aos riscos de permanência do vírus em materiais compõem-se dos sólidos urbanos, nós temos que, de acordo com o portal Fio Cruz, em uma pesquisa realizada pelo New England Journal of Medicine, o vírus permanece até 72 horas em plástico, 24 horas em papel e 4 horas em cobre. Então, isso nos dá base suficiente para dizer que os resíduos, eles passam a ser uma fonte secundária de contaminação, porque eles vão fazer parte desse canal de transmissão, de propagação da doença. Então, juntando todos esses fatores, nós temos que, as mudanças do gerenciamento dos sólidos urbanos, elas vão acontecer em função dos efeitos da pandemia. Então, os objetivos gerais do nosso trabalho se baseiam no levantamento e avaliação do perfeito da pandemia de Covid-19, no gerenciamento do sistema municipal de limpeza urbana, tendo como foco os municípios do estado de perfeição. E aí, para a gente poder estar realizando esse trabalho, essa pesquisa, a gente precisou de alguns passos. O primeiro passo para poder realizar esse estudo foi justamente o levantamento de dados setoriais. Então, a gente foi buscar em sites, fomos buscar em redes sociais, dados nessa dinâmica, nessa mudança de comportamento do gerenciamento de resíduos nos municípios, assim como também foi realizada uma revisão de literatura tanto de caráter nacional quanto de caráter internacional. Mas como o nosso objetivo é justamente o estudo dos efeitos nos municípios do estado de perfeição, a pergunta que fica é, ok, mas como que a gente vai selecionar esses municípios? Quais municípios vão fazer parte da pesquisa? E aí, para isso, nós usamos o INSLU, que é o Índice de Desinstabilidade de Limpeza Urbana. Ele mede o grau de decisão dos municípios, as metas de diretrizes da política de resíduos sólidos. Então, na segunda imagem, aqui do lado, a gente pode observar o seguinte critério de seleção, que é, o município possui nota no ISLU, se ele não possui, ele não vai fazer a gestão da pesquisa. Agora, se ele possui, então é, ok, esse município pertence à região metropolitana da Grande Vitória? Se sim, esse município automaticamente vai estar selecionado por estudo. E aí, caso ele não participe da região metropolitana da Grande Vitória, nós vamos selecionar os três municípios com as maiores notas no ISLU por cada micro região do estado. No total, nós tivemos 34 municípios selecionados. Paralelo a isso, nós desenvolvemos um instrumento de pesquisa com a ajuda do Google Forms, né? Então, é basicamente um questionário, esse questionário passou por um pré-test junto a especialistas, e ele trazia questões justamente em relação ao gerenciamento de resíduos sólidos durante esse período de pandemia. Ele foi enviado para os 34 municípios, mas nós só tivemos o retorno, o feedback de nove municípios, infelizmente. Mas, mesmo assim, nós conseguimos tabular e analisar sistematicamente os dados, a fim de entender e encontrar quais são os efeitos da COVID-19 no gerenciamento de sistema de limpeza urbana. Entre os resultados, acredito que um dos principais resultados que nós temos é justamente as mudanças do sistema de limpeza urbana dos municípios estudados. Então, aqui, olhando para a tabela, a gente já pode perceber que o aumento da frequência e procedimento de higiene são os veículos coletores de resíduos, o afastamento de profissionais do grupo de risco, e a incorporação dos equipamentos de produção individual, que são os EPIs disponibilizados aos garis, os garis que são um grupo que estão sempre ali em constante contato com os resíduos sólidos, são as principais mudanças observadas em municípios estudados, municípios respondentes. Mas também é válido salientar que, em contraposição, a contratação de veículos e equipamentos extras para a coleta de resíduos não foi uma mudança significativa e necessária dos municípios respondentes. Além desses dados, também é válido salientar que todos os municípios da região metropolitana da Grande Vitória alegaram o estado de calamidade, e respondentes alegaram continuar com o funcionamento da avarrição, conservação de vias, coleta regular e transporte de resíduos sólidos urbanos. Um outro ponto muito importante a se citar são os efeitos da pandemia na coleta de resíduos sólidos urbanos e resíduos de serviços de saúde nos municípios observados. De início, de forma geral, a gente já observa que foi muito difícil que os municípios respondessem a essa pergunta, principalmente em relação aos resíduos de serviços de saúde, e isso pode se justificar talvez pelo fato de que esse serviço não é de competência municipal, mas é muito importante frisar que 100% dos municípios da região metropolitana da Grande Vitória alegaram aumento na variação de coleta de resíduos de serviços de saúde, sendo que um desses nos informou, por via do questionário, que teve aumento de 10 toneladas por mês na produção dos resíduos de serviços de saúde. Já em relação aos resíduos sólidos urbanos, nós temos que ir para os municípios que afirmaram o aumento desses resíduos, uma possível explicação pode ser justamente o fato do home office e das aulas que passaram a ser em casa, do EAD. Já em contraposição para o único município que alegou diminuição do número de resíduos, de produção de resíduos sólidos urbanos, uma possível justificativa está justamente no fato de reduzir as atividades comerciais dos municípios. E aí, um resumão dos nossos resultados, a gente pegou e transformou no infográfico, esse infográfico tem como objetivo trazer de forma visual e rápida os resultados, então ele foi dividido em quatro partes de gerenciamento, e a primeira é a dinâmica de geração do característico dos resíduos, então a gente pode ver a maior geração de recicláveis, e também a presença de risco biológico e químico nos resíduos de serviços de saúde. O acondicionamento e armazenamento, a gente traz as novas orientações para segregação e acondicionamento dos resíduos urbanos. Eu não trouxe em tabelas, devido ao tempo, mas é importante salientar que dos 100%, 33,3% dos municípios alegaram que houve alguma ação, pelo menos de incentivo e orientação à segregação correta dos resíduos sólidos urbanos no período de pandemia, a coleta com transporte e transbordo, então a gente tem a questão de gestão dos veículos, a substituição dos trabalhadores que têm algum risco à Covid-19, e o tratamento de destinação final, que é justamente os novos protocolos de higienização, capacitação e treinamento de trabalhadores de reforço dos EPIs, os trabalhadores. Como conclusão, a gente tem que a pandemia trazida pelo novo coronavírus afetou o funcionamento, sim, dos municípios e os estudados, especialmente quanto à variação na dinâmica de resíduos, afastamento de profissionais inseridos no grupo de risco, frequência dos veículos, capacitação dos trabalhadores, incorporação dos EPIs, os garis. Eu gostaria de agradecer ao CNPq e ao IFES pela bolsa concedida e pela oportunidade de ingressar no ramo da pesquisa científica e também à minha orientadora, Jaqueline. Obrigada. Ótimo. Muito obrigado, Beatriz. Parabéns pela apresentação. Eu vou passar a palavra agora para o professor Abraão para os comentários dele. Eu queria parabenizar, viu, Beatriz, a sua apresentação. Se nenhum professor ainda te disse, eu te falo de forma bem tranquila. A sua didática de apresentação é algo que chama a atenção. Você tem um perfil acadêmico. Então, se você nunca pensou em ser professora, pesquisadora, pesquisadora, fica a dica, tá? Hashtag fica a dica aí para você. Obrigada. O trabalho, eu achei muito interessante, bastante interessante. Essa questão de questionário na pandemia, realmente, vocês tiveram muito problema. A dica que eu passei para a Maria, eu sei que vocês querem esconder os municípios, entendeu? Eu sei que vocês quiseram esconder os municípios. Só que para trabalho científico na área ambiental, a parte geográfica é muito importante, ok? Eu sempre sinto falta de mapas. Em área ambiental, é necessário ter mapas. Então, você colocou três municípios, por exemplo, por região, por micro-região. Beleza. Só que nem todos responderam. Então, pelo que eu vi aí, foram poucos. Aonde que estavam esses municípios? Mesmo que não tivesse mapa, de quais micro-regiões você estava falando, entendeu? Eu fiquei curioso, por exemplo, eu sou de Colatina. Colatina teve um trabalho gigantesco aqui. Gigantesco. Só que eu não sei nem se ela respondeu, entendeu? Não sei nem se ela parou aí no questionário. Isso me traz curiosidade. Então, para a publicação, a dica que eu dou, eu vejo junto com a Jaqueline, orientadora de vocês, se é possível. Eu sei que tem esse critério de preservar o município, mas como são dados públicos, eu não vejo essa ser tão essencial assim, tá? Não vejo ser tão essencial assim mais. Enfim, critério da pesquisa, metodologia que vocês adotaram. O que me surpreendeu, volta lá naquela tabela que você passou. E aí a minha pergunta vai estar nela. Não, não, tá aí. Essa. O que? Não, a outra. Essa. Entre essa e a que você colocou. Uma que fala se houve aumento, se houve diminuição. Isso, essa daí. Isso daí me chamou muito a atenção. Pelo que eu entendi, só nove municípios responderam, correto? Correto. Esse dois e sete aí são o número de municípios respondentes, perfeito? Isso. Só dois municípios da região metropolitana responderam e sete das demais regiões. Essas demais regiões, todas as micro-regiões foram atendidas? Não. Não foram. No trabalho escrito, a gente especificou a quantidade de micro-regiões. Eu não vou saber se dizer agora de cabeça quais foram, mas não foi uma totalidade de 100%, não. Ok. Se tivesse o mapa, ficaria facinho da gente ver. Houve diminuição na coleta de resíduos sólidos urbanos. Aí você justificou, ou tentou justificar, falando que houve diminuição do comércio. Colatina ficou claro e evidente isso. Então, não fique com receio de colocar isso como uma conclusão forte sua. Foi por isso. Colatina é uma região de comércio, Colatina é uma região que gera muito resíduo do comércio, Então, não tenha receio de colocar isso. Agora, o que mais me chamou a atenção não foi esse município que colocou diminuição. Foi a grande maioria que não soube informar. E isso você tratou pouco no seu trabalho. Eu queria saber por que eles não souberam informar. Qual é a sua ideia aí? Então, a minha justificativa, assim como a da Maria Rosa, é baseada no fato de que o período que a gente viu era político, né? Tava tendo muita eleição, muita troca de servidores ali. Então, acredito que o baixo número, assim como... É porque eu senti um pouco que as respostas podiam ser melhores, sabe? Podia ter tido mais empenho para responder. Pode ter sido em relação a esse período também. E aí eu faço a minha consideração final para fechar, senão o Valber vai brigar comigo. Trabalhadores, servidores públicos da área de gerenciamento de resíduos sólidos não podem ser comissionados. Eles têm que ser técnicos, porque essa informação é uma informação importantíssima. O fato de não saber informar nos dá a visão de que não é importante para os municípios essa temática. E eu acho que cabe uma consideração dessa no trabalho de vocês, entendeu? É o descaso com algo tão importante para a nossa sociedade atual. Tá bom? Parabéns mais uma vez. E eu passo a palavra para o professor Val. Muito obrigada. Parabéns, Beatriz. Obrigado aí pelos comentários, professor. Agora eu vou convidar aqui a aluna Ellen. Ellen Kelly Batista dos Santos. Ela vai apresentar o trabalho titulado Análise da Compensação Ambiental Aplicada em Processos de Licenciamento do Estado do Espírito Santo. Então, Ellen... Já aparece para vocês? Está aparecendo. Está aparecendo aqui o formato de PDF aqui para a gente. Talvez fica melhor se você conseguir mudar para o formato de apresentação. Para englobar tudo. Para o PowerPoint? Você consegue passar as páginas aí, formando? Consigo. Mas se quiser que eu coloque o PowerPoint, também não tem problema. Não. Da forma que você quiser. Beleza, Ellen. Então, pode começar. Olá a todos. Me chamo Ellen Kelly. Como já disse, o meu trabalho é sobre a compensação ambiental no licenciamento ambiental no Estado do Espírito Santo. E, inicialmente, a Lei Federal de número 6.938 de 81, que dispõe sobre a política nacional de meio ambiente, ela elenca 13 instrumentos que são para alcançar os seus objetivos. Mas, dentre esses 13, vale destacar apenas três, que é a avaliação de impacto ambiental, o licenciamento ambiental e espaços territoriais, né? Que são protegidos pelo poder público, que são esses três instrumentos que têm relação direta com a compensação ambiental. E, para entender um pouco melhor, a compensação ambiental é um mecanismo legal criado para proteger, mitigar as atividades potencialmente poluidoras que causam alguma degradação ambiental. Então, são a partir dessas atividades que utilizam recursos ambientais naturais, que são considerados potencialmente efetivos, né? De causar degradação ambiental, que a compensação ambiental foi criada para, de uma forma, minimizar esses tipos de impacto. E, no Brasil, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o SNUC, que foi instituído pela Lei de número 9.985 de 2000, ela apresenta a exigência da compensação ambiental. No seu artigo 36º. Onde fala que, nos casos de licenciamento ambiental, de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório EIA-RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do grupo de proteção integral, conforme disposto neste artigo e no regulamento desta lei. Logo, a pesquisa, ela teve como principal produto o mapeamento dos valores e a identificação das unidades de conservação que foram contempladas de licenciamento ambiental, onde os processos, os projetos, necessitaram de EIA desde 2002, que é o ano de criação do EIA-RIMA, que é o órgão ambiental responsável por essa parte. O objetivo, então, é analisar como que ocorre a compensação ambiental aqui no Estado para a criação das unidades de conservação e para a manutenção delas também. Os materiais e métodos, nós fizemos a análise da legislação ambiental pertinente e do banco de dados do EIA-RIMA, que é o órgão responsável pelo licenciamento ambiental do nosso Estado. Fizemos a identificação e análise dos requisitos legais aplicáveis, porque vale salientar que nacionalmente nós temos todos os requisitos, mas cada Estado possui as suas legislações próprias, então a gente também fez essa identificação com os processos submetidos à compensação desde 2002 e fizemos a identificação das UCs contempladas em cada processo de acordo com seus valores, o status, se estava em andamento, se foi arquivada, se foi concluída, então foi feita toda essa busca. De resultado, nós tivemos que desde 2010, de acordo com a resolução do CONSEMA de número 2 de 2010, que estipula a metodologia de cálculo para a compensação ambiental aqui do nosso Estado, nós obtivemos essa fórmula, que é o valor de compensação ambiental é igual ao valor de grau de referência, vezes o grau de impacto e vezes o fator constante. O valor de compensação ambiental, ele depende de todos esses requisitos, e dentro da resolução CONSEMA ele explica detalhadamente de onde são retirados esses valores, como é feita essa análise, e o valor de referência, ele é um somatório dos investimentos que são necessários para a implantação de empreendimento, então é essa busca que deve ser feita. O grau de impacto, ele é um indicador ambiental, e esse fator constante é utilizado esse valor padrão de 0,02,16%. O grau de impacto, ele é utilizado essa fórmula, né, como eu disse, a resolução, ela explica detalhadamente quais são os requisitos que são utilizados, e aí tem um pouquinho da explicação, da análise combinatória, a média aritmética, então todo esse cálculo ele é explicado na nossa resolução, e a metodologia do cálculo do nosso estado, ela é semelhante a de outros estados, que foi analisado por Fonseca e Leite, que são os estados de Bahia, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraná e Amazonas, onde todos esses estados, incluindo o Espírito Santo, refletem a abordagem federal no cálculo de compensação ambiental, então ela não difere muito do cálculo que é estipulado pela lei federal, porém, como eu disse anteriormente, cada estado tem alguns requisitos que são específicos do seu estado, e todas consideram o percentual do grau de impacto e do valor de referência, por isso a semelhança entre elas. No período que nós analisamos, que foi de 2002 a 2020, nós identificamos 124 processos de licençamento ambiental, e desses processos nós mapeamos 54 unidades de conservação que receberam a compensação ambiental. De todas essas unidades contempladas, apenas 33, que equivale a 61%, são pertencentes ao grupo de proteção integral. Então, eu fiz essa figura aí para mostrar um pouco da diferença, que nem todas são parte do grupo de proteção integral, algumas são do grupo de uso sustentável, mas de acordo com a legislação também podem ser aplicadas a compensação ambiental às unidades deste outro grupo. E esse aqui é um quadro, onde são listadas todas as unidades de conservação, infelizmente eu não consegui colocar em um mapa para ficar melhor visível para todos, mas eu listei todas as unidades, lembrando que é de todo o estado, em todas as regiões, essas foram as unidades de conservação, cada uma teve o seu valor previsto, e aqui a gente fala de qual tipo que é cada uma, se é de uso sustentável, de proteção integral, se o valor foi executado ou não, se ela foi concluída, enfim, foi listada todas as unidades que nós mapeamos. E, dentre todas as identificações que fizemos, como eu disse, apenas 33 foi do grupo de proteção integral, então, desde 2002 foi previsto um valor total de R$ 178.216.392,75, onde, dentre todo esse total, apenas 0,2% foram de fato executados ou concluídas. 1,2% estão em execução e 31% estão em conta do órgão gestor. A gente não conseguiu detalhar mais as informações, porque elas não são abertas ao público. Então, todas essas informações que nós obtivemos foram retiradas do banco de dados do IEM, então, a gente não teve como detalhar como cada unidade de conservação trabalha com esse recurso, porque ela é uma informação que não está aberta ao público. Então, o que a gente conseguiu, a gente fez esse mapeamento, essa identificação, o que já deu para entender muito como que funciona a compensação ambiental no Estado, lendo toda a resolução que o Estado permite. E o banco de dados do IEMA também é bastante rico, porque fornece todas as unidades de conservação, a gente consegue ter uma noção de localização de cada uma delas, qual localidade tem mais unidade de conservação. Enfim, eu agradeço ao IFES pela oportunidade de ingressar no ramo da pesquisa científica e agradeço a atenção de cada um de vocês. Obrigada. Muito obrigado, Ellen. Eu vou convidar aqui o professor Abraão para ele fazer uma imagem sobre a sua apresentação. Parabéns. Parabéns, Ellen. Parabéns, Ana, parabéns. Também é a professora Fernanda, minha chefe do TWRA, né? Ellen, eu fiquei com duas dúvidas, né? A primeira dúvida é o seguinte, qual foi a pergunta que vocês quiseram responder com a pesquisa de vocês? Qual foi a pergunta de pesquisa de vocês? Os objetivos a gente consegue ver. A pergunta era se a compensação ambiental aplicada no nosso estado, ela era eficaz e como que funcionava. Então, a gente buscou como realmente, não era algo específico que a gente queria, a gente queria entender como que funcionava e como que era a aplicação dos recursos. Então, as informações que a gente não teve, que foi uma falha, né? Que a gente achou, não fez com que a gente entendesse, assim, de forma eficaz e completa como que acontece, mas deu para ter uma noção. Então, com os dados que vocês conseguiram, vocês não conseguiram responder a pergunta de pesquisa, né? É, de forma 100% não. Entendi. Volta lá nos números, na conclusão lá final, no resultado final. É isso aí. É isso. Era para ter sido um valor de 178 milhões, correto? Isso. Cuidado com a representação de valores em moeda no Brasil, tá? Milhares separam por ponto e centesimais por vírus, tá? Teve um erro de padronização, mas não é isso que me chamou a atenção, não. Se você somar 382 mil, 2 milhões e 164 e 54, não dá metade do valor total. E esse resto aí, que não está na conta, não está em execução e não foi executado, esse resto aí de compensação ambiental está onde? Exatamente a pergunta. Quando a gente analisou o banco de dados, a gente ficou até em dúvida em relação a esse valor, porque as contas não batiam. Mas quando a gente vai fazer essa busca, ligando para a unidade de conservação ou até mesmo no próprio banco de dados, a gente não consegue achar essas informações. É no mínimo estranho, não é? Então, eu vi que você focou no que realmente existe de número aplicado ou em conta, mas vocês podem muito bem falar do restante. Mais de 65% do valor não está em lugar nenhum. Se não está em lugar nenhum, o que está acontecendo com isso? Pelo menos essa ser uma nova pergunta de sugestão para novos trabalhos. As pessoas hoje não entendem que fazendo o certo, elas podem ser compensadas por isso. E se isso não é uma prática divulgada, as pessoas acreditam que a área de licenciamento ambiental é apenas um empecilho para o prosseguimento, para o progresso. Não estou falando de sustentabilidade ou não, mas se tem um índice de impacto ambiental, a gente subentende que há pelo menos uma preocupação ambiental com relação a isso. Fale mais sobre esse valor de 65% ou mais que não está em lugar nenhum. Porque, querendo ou não, se você trabalhar por mais de 100 milhões de reais em compensação ambiental, dependendo de onde você vai focar esse recurso, dá para se fazer muita coisa. Por ano. Por ano. Então, isso a gente tem que entender e deixar registrado. Quero parabenizar seu trabalho e dizer assim, que com pequenos ajustes o seu trabalho tem uma força de publicidade muito grande. As pessoas têm que saber disso. Porque isso seria assim, a cereja do bolo da legislação. E a cereja do bolo ninguém está nem vendo onde ela está, entendeu? A gente não consegue chegar nem no recheio do bolo. Está só na superfície, no glacê do bolo. Então, eu acho que vocês devem, se for possível, bater nessa tecla de onde que está esse dinheiro, para onde que está indo. Se a pergunta de pesquisa não foi respondida, futuca mais até achar. Está bom? Essa que é a minha consideração. Parabéns, Zé. Obrigada. Muito obrigado, Ellen. Eu vou convidar agora as alunas, e aí elas me confirmam se é isso mesmo, se as duas vão apresentar. A Bárbara Almeida Bueno e Júlia Duarte Mendes vão apresentar um trabalho intitulado Meio Ambiente Online. Então, Bárbara ou Júlia podem colocar a apresentação aí. Já para a gente... Eu e a Júlia iremos apresentar. Não sei se ela está na sala ainda. Oi, estou sim. Estou em tela cheia. Pode colocar em tela cheia aí. Oi? Beleza. Estou vendo. Aí pode começar. Está bom? Está bom. Muito obrigada. Boa noite, gente. Meu nome é Júlia Duarte e eu estou no quarto ano de Meio Ambiente do Ipísio Vitória. E junto com a Bárbara eu vou falar sobre o nosso projeto de extensão Meio Ambiente Online. Pode passar. Então, as instituições públicas de ensino possuem um acúmulo importante de experiências técnicas e de pesquisa que podem ser exploradas com a finalidade de comunicação e difusão científica. E considerando que uma das funções dessas instituições de ensino é auxiliar os alunos e a comunidade local para o alcance de uma análise crítica da realidade social, as discussões comentadas online podem ser importantes no momento atual da pandemia de Covid-19 e que temos o distanciamento social. E mesmo após esse período de pandemia, essas ações podem continuar contribuindo para a troca de experiências e aprendizado no ambiente não limitado ao escolar. Nesse sentido, o projeto de extensão que trabalhamos, o Meio Ambiente Online, objetivo é discutir temas relacionados ao meio ambiente, saúde e sociedade mediante o uso de tecnologias digitais. Ele está em andamento desde 16 de abril de 2020 e teve sua primeira ação de extensão logo no primeiro mês da pandemia. As ações são organizadas pela Coordenadoria de Engenharia Sanitária e Ambiental e contam com a colaboração de outros cursos de nível técnico, graduação e pós-graduação e diferentes campos do Ips. Essas atividades estão alinhadas também com o projeto pedagógico do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental e tem como propósito estimular a prática da educação continuada proporcionando atualização de egressos e profissionais de áreas relacionadas ao meio ambiente. E, por fim, o nosso projeto ele pretende oportunizar o compartilhamento de conhecimentos e vivências sobre a produção técnico e científica de alunos e professores envolvidos levando a uma maior visibilidade dos cursos do Ips. Pode passar, Bárbara. E os nossos objetivos do projeto? Então, o objetivo geral é realizar ações de divulgação científica e profissional nas temáticas de meio ambiente, saúde e sociedade mediante o uso de tecnologias digitais. Agora, os objetivos específicos. Então, difundir experiências profissionais junto à comunidade interna e externa do Ips. Pode passar. Estimular individual e coletivamente a realização de ações sustentáveis relacionadas à conservação do meio ambiente que é um bem de uso comum, essencial à qualidade de vida e sustentabilidade, difundir os conhecimentos técnicos-científicos produzidos por docentes e discentes do Ips e de interesse da comunidade externa, divulgar e discutir novas tecnologias e políticas públicas ligadas ao meio ambiente, criar e gerenciar um perfil em rede social do projeto Meio Ambiente Online visando a divulgação dos conhecimentos produzidos. Pode passar. Identificar e analisar as tecnologias de informação também. Agora, o nosso público-alvo. O projeto, ele visa ex-alunos do Ips, bem como professores e alunos de outras instituições de ensino, incluindo outros campos do Ips. Também incluirá pesquisadores, profissionais atuantes nas áreas de saneamento e meio ambiente, além de pessoas da comunidade que tenham interesse pelos temas abordados. Pode passar. As organizações parceiras que auxiliam o nosso projeto é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABS, a Gerência de Educação Ambiental, aqui da Prefeitura de Vitória, a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vitória e a Associação de Moradores e Amigos do Bairro de Jucotupara. Pode passar. E também agora sobre o apoio do nosso projeto é o Plano de Gestão de Logística Sustentável, PROGEA, o Núcleo de Educação Ambiental, NEA, e o Laboratório de Biotecnologia e Sustentabilidade do Campus Vitória. Aí agora, a Bárbara vai falar um pouquinho sobre a nossa metodologia e os nossos resultados. Então, na metodologia, nós tivemos a organização das palestras que contemplaram temas relacionados ao meio ambiente no seu aspecto mais amplo, então incorporando aspectos de saúde e sociedade. Os temas, eles foram propostos pela comunidade interna e externa ao IFES por meio de formulário, e-mail ou WhatsApp mesmo. Os parceiros externos contribuíram com a definição dos palestrantes e a divulgação dos eventos nas redes sociais. O processo, ele foi interativo, é interativo e contemplou temas atuais e de maior interesse. A equipe executora ficou responsável por definir os temas de prioridade, buscar os palestrantes internos e externos ao IFES, agendar as datas, fazer possíveis inscrições quando as pessoas não conseguiam se inscrever, ao final, processar as informações de pessoas que se inscreveram e participaram e emitir os certificados. As ferramentas utilizadas foram o BigBlueButton, o Event 3, o Canva para as artes e o Google Forms para os formulários. Então, as atividades remotas, elas permitiram a participação de diversos atores sociais das diversas áreas. Então, alguns atores foram analistas de órgãos ambientais, empreendedores, profissionais liberais. Foram realizadas 22 ações, entre 16 de 4, de 2020 a 16 de julho de 2021, 5 de 10, na verdade, de 2021, e demonstraram a integração da comunidade externa e interna ao IFES. Então, esse formato foi viável, inclusivo e efetivo, contribui para a formação dos estudantes, para a formação acadêmica, contribui no âmbito de projetos pedagógicos e na atribuição de carga horária para os alunos participantes e para o aluno extensionista. Aqui nós temos exemplos de divulgação das duas últimas palestras realizadas sobre descarte consciente e gestão de drenagem. Exemplo da utilização da plataforma BigBlue e Bluton. E aqui o cronograma das palestras. É possível exemplificar a diversidade dos temas que nós tivemos. Então, a gente teve desde gestão de resíduos, gestão pública dos resíduos sólidos orgânicos, licenciamento ambiental e tanto como a utilização do Mandarin e Notion, por exemplo. Aqui todas as palestras. Estação de tratamento de água também, de esgoto. Os formulários, eles foram utilizados para auxiliar nas listas de presença e de pesquisa de demanda. Nesse gráfico, nós temos a quantidade de inscritos por atividade. A atividade que teve mais inscritos foi a de referências e citações, que foi da professora Érica. Então, concluindo, nós atingimos o nosso objetivo geral e os objetivos específicos. Foi possível desenvolver habilidades como relações interpessoais, responsabilidade e organização do aluno extensionista. O projeto, ele foi importante para os palestrantes, para eles levarem a informação para os alunos e para a comunidade ouvinte e para o aluno extensionista. Então, nós agradecemos às organizações parceiras e apoiadoras do projeto e aos palestrantes e idealizadores desse projeto e dizer que essas palestras não acabaram ainda, elas continuam e na próxima terça-feira, às 18 horas, teremos uma palestra sobre carreira ambiental. E muito obrigado, Bárbara e Júlia. Vou convidar aqui o professor Abraão para fazer os comentários dele, sobre sua apresentação. Obrigado. Rapaz, eu achei sensacional, meninos. Nossa, mãe do céu, parabéns. Achei a ideia extraordinária. Por quê? Como extensionista agora, não mais como pesquisador, o IFES tem um gargalo gigantesco, que é o sistema de extensão do IFES, e com uma ferramenta simples, vocês conseguiram em um ano contabilizar um número de alunos excelentes, porque para ser extensão tem que ter público externo, número de alunos excelente, juntar ferramentas que são muito boas, se tem uma coisa boa da pandemia, se é que teve alguma coisa boa da pandemia, foi essa abertura via tecnologias de informação para o público externo, então a nossa extensão tende a crescer bastante com esse tipo de ferramenta, para o IFES é excelente, porque a gente ganha público externo, ganha divulgação, ganha recurso, ganha contato, enfim, a apresentação de vocês foi extremamente simples, didática, parabéns pela apresentação de vocês, eu vi que um dos apoiadores da iniciativa é o Núcleo de Educação Ambiental do Campus Vitória e eu vou pedir um favor e vocês peçam aos professores coordenadores do NEM e a Vitória para que esse projeto seja apresentado para a rede de educadores ambientais do IFES, porque essa ferramenta ela tem que ganhar escala, aqui no Campus Colatina a gente faz algo semelhante, só que não testado como vocês testaram, não tabulado como vocês tabularam, então, por exemplo, aqui no Campus Colatina a gente faz o Junho Verde, a gente discute os objetivos do desenvolvimento sustentável, todo ano a gente faz, uma ferramenta dessa é o público externo vai vir o campus de oh Jesus, esqueci o nome, na Ibatiba não, vou lembrar, é lá perto de Cachoeira do Itapemirim, ele está tendo palestras toda semana, há muito tempo, o Twin está fazendo palestra toda semana com gente extraordinária, por que não utilizar a mesma ferramenta, não ser a ferramenta do Campus Vitória, ser a ferramenta do IFES, eu achei o nome muito legal, eu achei a logomarca extraordinária, então, eu penso que vocês podem colocar como sugestão do trato da entrega, do relatório de vocês, essa ferramenta se ganhar escala para a rede IFES, tá? E aí, as pequenininhas igual a gente tem aqui, por que não se adequar ao sistema que vocês já criaram, já testaram, já viram que funciona, né? Então, assim, eu sou um entusiasta dessa área, acredito que a educação, ela ganhou esse viés que não vai perder nunca mais, os nossos projetos pedagógicos dos custos todos vão ter que mudar por causa desse período de APNP e a ferramenta de vocês é simplesmente extraordinária, então, a única coisa que eu tenho para falar para vocês é parabéns, tá? Vocês são boas vendedoras, viu? A dialética de vocês, nossa, muito legal, parabéns, acredito que em pouco tempo, a Fernanda já está me convidando aqui, né, Fernanda, para ser palestrante, eu vou repassar esse convite para o coordenador da rede, para a coordenadora, professora Flávia e professor Arnaldo, eles vão ter muito mais propriedade para falar, mas pode deixar aqui, eu vou estar acompanhando com certeza, parabéns, meninas, excelente trabalho. Muito obrigado novamente, Bárbara e Júlia, pela apresentação. Agora, eu vou convidar para a nossa apresentação final, aqui nesse nosso, nessa nossa sessão, que é com a Ludmilla e Laysa, e elas vão apresentar um trabalho intitulado Programa de Extensão de Gestão Ambiental na região Caparaó. Valber, você pode só me tirar uma dúvida? Sim. Os trabalhos de extensão não precisam preencher aquele formulário, correto? Você não está sabendo, né? Não, não estou sabendo. Tá, então tá bom, depois eu vou entrar em contato com o Rodrigo, então. Tá bom? Tá bom, beleza. qualquer coisa, eu mando uma mensagem. Boa noite a todos. Olá, Ludmilla, boa noite. Boa noite. Quando quiser, pode colocar a apresentação. Tá bom, vou colocar aqui. Você e a Laysa vão apresentar, certo? Isso. Tá bom. Já tá aparecendo pra vocês? Isso, tá aparecendo. Quando quiser começar, pode ir. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Ludmilla, eu sou aluna do curso técnico em meio ambiente, integrado em ensino médio aqui do IPES Campus de Batiba, e eu sou bolsista, né, desse projeto de extensão de gestão ambiental no Caparaó. Bom, o nosso trabalho vai ser dividido em duas partes, né, eu vou estar falando da gestão ambiental na região do Caparaó, e logo após, a Laysa vai estar falando sobre o licenciamento ambiental no Caparaó. Bom, então vamos lá começar. Introdução justificativa. O que leva, né, uma empresa a buscar a gestão ambiental? O sistema de gestão ambiental, ele é uma importante estratégia de negócio para uma empresa, realizar a gestão dos impactos de seus serviços, né, e produtos sobre o meio ambiente. Então, a gestão ambiental, ela é o primeiro passo que uma empresa deve dar, né, se ela estiver buscando desenvolvimento sustentável. Muitas empresas, afinal, descobrem novas oportunidades quando elas analisam, né, todo o seu processo produtivo, visando, né, a sustentabilidade, ampliando seus custos, e reduzem os impactos ambientais. Bom, então vale ressaltar bastante a importância que tem a gestão ambiental, né, para as empresas. Bom, aqui a gente vê que o importante é o cumprimento da legislação ambiental, que é lei, né, então as empresas devem estar buscando estar, né, em cumprimento com a legislação, né, melhoria da imagem da empresa, empresa, né, porque há muitos anos, né, foi tendo um processo evolutivo, mas as pessoas não se importavam tanto, né, com a gestão ambiental, elas não se importavam tanto com o meio ambiente. Só que agora a nossa realidade é outra, né, e o mercado consumidor, ele quer mais, né, da sustentabilidade nos produtos. Então, se uma empresa, ela quer continuar, né, no mercado, ela deve se atentar a isso, ela deve buscar, melhorar o seu processo produtivo visando, né, a sustentabilidade. Outro benefício é a redução de riscos e acidentes ambientais, né, melhoria nos processos produtivos, redução na geração de resíduos e custos com a destinação, né, a possibilidade de se obter melhores financiamentos. Então, a gente vai ver, né, que a gestão ambiental, ela tem uma grande importância para o desenvolvimento econômico de uma empresa. Bom, então, afinal, o que é a gestão ambiental? A gente vai ver aqui, segundo o Barbieri, em 2016, que a gestão ambiental, ela pode ser compreendida como sendo diretrizes e atividades administrativas realizadas por uma organização para alcançar efeitos positivos, né, sobre o meio ambiente. Ou seja, para reduzir, eliminar ou compensar os problemas ambientais, decorrentes da sua atuação, ela vai fazer um estudo, né, a gestão ambiental sobre os impactos que está tendo aquele, o seu serviço, né, para que está, para estar, né, trazendo soluções. Como as empresas têm lidado com os problemas ambientais? Algumas empresas têm tratado a gestão ambiental de forma estratégica como um diferencial mercado, que é o ideal, né, para o desenvolvimento. empresas que fazem o controle da poluição que geram, empresas que trabalham de forma preventiva para minimizar a poluição e tem aquelas também que ainda, tipo, não estão de acordo, né, com essa nova realidade, né, continuam sem esse processo de gestão. Bom, o objetivo do nosso projeto de extensão é analisar o cenário atual da gestão ambiental na região, né, do Caparaó, Capixaba. Aqui eu trouxe um mapa, né, da região do Caparaó, Capixaba, a gente vai ver aqui todos os municípios, né, eu não vou falar um pouquinho de cada um porque senão vai tomar muito tempo, mas aqui vocês podem estar vendo. Está em divisa, né, de Minas Gerais com o Espírito Santo aqui no sul, né, aqui para vocês verem. Bom, materiais e métodos. Para tanto, né, foi realizado um mapeamento sobre a situação atual do município quanto a exigência de conselhos municipais, fundos de meio ambiente e se estão realizando o licenciamento ambiental municipal. Aqui algumas tabelas dos levantamentos dos... das informações que levantamos, né, informações sobre os municípios da região de Caparaó, né, vários dados. Esse daqui, ele está fundado no IBGE, né, foi tirado segundo as informações do IBGE. Aqui um segundo quadro que a gente fez também, né, situação dos municípios da região do Caparaó em relação à gestão ambiental, né, se ele tem conselho municipal de meio ambiente, fundo municipal, como eu havia falado na metodologia, que a gente ia fazer o levantamento. E concluindo, né, sobre essa parte da gestão ambiental nesses municípios. Como ponto forte, pode-se destacar os indicadores obtidos na base de dados do IBGE, né, com os gráficos que a gente levantou, onde se observa baixos índices de desenvolvimento humano municipal, IDH, com destaque para o município de Ibitirama, que tem o pior de todo o estado. Tem-se também os municípios de Ibatiba, Muniz Freire e Irupi, que ocupam a posição de 73, 74, 75, né, respectivamente, com IDH muito baixo. E uma com pouca diferença, está na 59 posição entre os 78 municípios capixabos. Como ponto forte, destaca-se que dos 12 municípios da região, 5 municípios possuem fundo municipal de meio ambiente e 7 possuem conselhos municipais de meio ambiente. Quanto ao licenciamento ambiental, verificou-se que todos os 12 municípios da região do Caparaó realizam o licenciamento ambiental de atividade de baixo impacto. Agora eu vou estar passando para a Lays, né, que ela vai estar falando sobre o licenciamento ambiental. Deixa eu ver se tem como compartilhar. Você pode parar a apresentação, não, de vida, para compartilhar? Uhum. Vou precisar aqui. Boa noite, né, a todos. eu vou complementar o que a Ludmila falou um pouco agora, fazendo uma análise do licenciamento ambiental na região do Caparaó, Capixaba. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Laysa, eu sou aluna do IFS Campos e Batiba do curso de Engenharia Ambiental e faço parte do programa de direção ambiental na região do Caparaó. E nossa orientadora é a professora Maria Cláudia. Bem, a gente sabe que os problemas ambientais têm surgido de acordo com o passar dos anos, principalmente depois da Revolução Industrial, da globalização, em que os padrões de consumo mudaram e as pessoas vêm consumindo cada vez mais e o uso de matéria-prima vem se intensificando. porém, por outro lado, a gente percebe um crescimento da consciência ambiental. Como a Ludmilla mesmo já falou, as empresas têm buscado fazer com que seus processos sejam mais sustentáveis, porque, além de tirar menos impacto sobre o ambiente, isso também agrega valor à empresa. E as empresas têm lidado principalmente de três formas diferentes em relação aos danos ambientais. Tem aquelas empresas que trabalham de forma preventiva para minimizar a produção que geram. Tem as empresas que fazem o controle da produção que geram e tem as empresas que tratam a gestão ambiental de uma forma estratégica, como eu falei, como um diferencial no mercado. Entretanto, tem algumas empresas que ainda não iniciaram este processo e isso pode acontecer por diversos motivos. Desconhecimento dos gestores, falta de profissionais capacitados, corpo técnico, falta de recursos e entre outros fatores. E aí... Com licença, com licença, Lays, eu vou pedir para você dar uma acelerada aí, tá? Um minutinho aí para você tentar finalizar. Tá bom. a região do Caparaó, Ludmila, já falou, entre os municípios, e aí a gente... Ela entrou mais com a parte do IBGE e eu entrei fazendo levantamento junto ao IEMA e ao consórcio do Caparaó. E aqui nos resultados, a gente está aqui no figurão, quantidade de processo do IEMA e atividades instaladas nos municípios. Aí aqui a gente pega aqui Guaçuí, com uma quantidade maior, seguido de Muniz Freire, tem Batiba também. Aqui, principais atividades de gestão dos processos do IEMA. Aqui, a principal atividade é a mineração e extração de postos de combustível, oficina e esse 33% é de outros que foram atividades com menor índice. Aí aqui, até o ano de 2020, só alguns municípios não licenciavam pelo consórcio. E pelo consórcio, as atividades que mais licenciavam é a questão do café, como secagem de grão, esclapamento e desclapamento por via úmida, ao contrário do IEMA, que era mineração. Aí, chegando na conclusão, a gente percebeu que os 12 municípios da região do Caparaó, eles estão aptos a licenciar atividades de baixo impacto poluidor. Porém, muitos ainda não iniciaram esse processo, o que faz com que eles busquem, por isso que tem uma demanda muito alta do IEMA, que é o agro estadual. E também concluímos que a atuação do consórcio como braço executor é uma boa alternativa para esses municípios. E aqui, a gente fez algumas postagens no Instagram sobre o licenciamento ambiental e eu queria convidar vocês para, hoje, às sete horas, a gente está quase começando, a nossa quarta e última live do nosso programa, que a gente também fez lives, que é a mineração de rochas ornamentais sobre a ótica da economia circular, com o Júlio César Simões. E eu vou ser a moderadora e o professor Flávio aqui do IFES também. Vai ser às sete horas e vai ser a geração de certificado. Desculpa pelo ter que correr, mas foi isso e muito obrigada a todos. Muito obrigado, Laysa. Agradeço também a Ludmilla. E agora eu vou passar a palavra para o professor Abraão e fazer os comentários dele. Vou ser bem rápido, porque a Laysa vai ser moderadora, então ela está importante hoje, então tem que ir mais rápido. Parabéns, meninas, pelo trabalho. Algumas dicas do milhão. Na parte da apresentação da Ludmilla, ela usou imagens assim, formidáveis, lindas, a apresentação dela ficou linda. Só que um questionamento ficou na minha cabeça, essas imagens são de livre acesso na internet ou não? se são de livre acesso, não precisa colocar nada. Agora, se não são de livre acesso, tem que colocar a fonte de onde foi tirada as imagens, tá? Na apresentação. Esse é o primeiro ponto. E chamou muita atenção na apresentação da Ludmilla quando ela colocou que um dos pontos fortes do trabalho foi que dentro do Caparaó tem o pior e DH. Eu não entendi a relação de ponto forte com o pior. Na minha concepção, quando você está falando de algo negativo, você não pode atrelar a um adjetivo, vamos dizer assim, positivo. Então, tomar cuidado com isso. O ponto forte foi ter encontrado a informação. Agora, a informação não é um ponto forte. Muito pelo contrário. É um dos pontos mais fracos que existem no estado do Espírito Santo, tá? Então, tomar esse cuidado. Na parte da apresentação da Laysa, ela colocou as questões com relação aos empreendimentos, empreendimentos de baixo impacto, segundo a legislação, não são passíveis de licenciamento. Então, na hora do refinamento do seu trabalho, do seu resultado final, aquela parte da pizza você pode tirar. E aí, a porcentagem da mineração vai ficar muito mais exacerbada no seu resultado final, o que vai indicar que a sua região é uma região primeiramente, primordialmente, de mineração e, em segundo lugar, de agropecuária, mais voltada para o café de alta qualidade da região de vocês. de agropecuária. Então, na apresentação dos resultados, tomar cuidado, porque se tem duas coisas que a gente, na ciência, gosta de olhar para avaliar um trabalho, são os objetivos que você quer alcançar e os resultados que você obteve. São as duas coisas que a gente gosta de analisar e as discussões dos resultados. Então, trabalhar melhor os resultados. Você tem resultados importantes na sua mão, só que podem ser trabalhados de forma melhor. Tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pontuação, que eu vi que a Ludmilla abriu o áudio para falar, pode ficar à vontade. Não é na parte que você falou do ponto forte, realmente, é porque eu quis mostrar como que isso é chocante. Aí eu acabei confundindo. Mas tá bom, a gente vai tentar nesse ponto. Eu passo a palavra para você, e o Valver, para finalizar a mesa de hoje. Tá certo. Eu quero agradecer a presença de vocês, a presença dos apresentadores e do professor Abraão nessa sessão. A gente finaliza hoje aqui as sessões de engenharia, mas a jornada de integração continua até o dia 12. E convido vocês a assistir a live da Liza que ela acabou de falar e em seguida nos próximos dias assistir as outras sessões da jornada de integração. Professor Abraão, obrigado pelos comentários dos trabalhos, trabalhos de alta qualidade. E espero revê-lo no ano que vem para a nossa trície e ainda 300 seguidos aí. Tá certo? Então, é isso. Agradeço. Agradeço muito o convite e sempre estarei à disposição para contribuir na área científica e de extensão da nossa instituição. Um abraço, parabéns a todos e a todas e continuemos na jornada de integração. Tem muita coisa boa por vir aí. Um abraço, gente, fique com Deus. Isso aí, um abraço. E claro, encerrado aí a sessão. Até mais.